Atenção para esta informação. O filme que você vai assistir a seguir é um lançamento exclusivo do consórcio Europa. Certifique-se de que a fita é legítima. Você está pagando para assistir a uma fita original, portanto não se deixe enganar. Exclusivamente para o lançamento de desafio mortal, a fita possui a cor amarela e as seguintes características. Marca indelével em azul na face superior. Na lateral, selo da UBV em verde com marca d'água. E ainda, etiqueta laminada na cor azul. Se a fita não apresentar essas características, você estará assistindo a uma fita pirata. Reclame seus direitos. Denuncie na delegacia mais próxima a este crime de pirataria. Ou se preferir, disque para 0800 11 39 41.